Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje vamos estar falando sobre tatuagem de coelho. Tem vários tipos de tatuagem de coelho. Tem tatuagem de coelhinho da Playboy, na barriga estilizado com estampa floral, tatu no braço em formato de caveira, tatu na virilha bem sensual e feminina, tatuagem no braço, foto de desenho na perna, no peito e ombro simbolizando a fertilidade da mulher, tatuagem na nuca. Tem vários lugares que você pode estar tatuando um coelhinho. Então, o coelho. A imagem do coelho tem estado presente na história por milhares de anos e dependendo da época e povo, pode assumir vários significados diferentes. Desde a antiguidade, esse animal simboliza fertilidade, sexualidade e abundância. Existem lugares onde ele é visto como símbolo de um herói, porém muitas vezes com um arquétipo amoral. No Japão, existe uma história de um coelho branco que, diferentemente das crenças em outras partes do mundo, não se deu muito bem, já que ele era super inteligente, qualidade que o tornou arrogante e tendo um final desastroso. Quando analisamos os odicos chinês, vemos que entre todos os símbolos, o coelho é o mais amável, feliz e efetuoso, sendo também um ícone de vida longa em muitos países do oriente, como por exemplo a China. Já na América do Norte, ele é visto como um ser que traz a fertilidade. Não é à toa que o ícone da revista masculina mais famosa do mundo é a cabeça de um coelho. Isso mesmo, o coelhinho da Playboy é também uma das tatuagens mais feitas no mundo, representando a libertação sexual e um estilo de vida sem tabus. O coelho também pode representar a agilidade e a calma. Perceba como, quando ele está em perigo, ele começa a ficar quietinho, esperando a situação se acalmar. No caso do coelhinho da Playboy, ele pode representar a ousadia, sensualidade e, como dito anteriormente, a liberdade sexual. É tão famoso que é o mais tatuado do mundo, ganhando até para o Pernalonga. Um coelho feito em linhas tribais e com cores florais, como rosa, vermelho e tons semelhantes, pode representar a feminilidade e também a fertilidade da mulher. Música